Música O Rio de Janeiro tem um passivo de 1 milhão de unidades habitacionais. Para tentar minimizar o problema, o Instituto de Terras e Cartografia do Estado, o ITERJ, retomou e intensificou o processo de regularização fundiária a partir de 2021. Só nos últimos 12 meses, mais de 79.300 lotes foram considerados aptos à regularização de interesse social. Entre 2021 e 2023, o ITERJ atuou em 183 comunidades do Estado, sendo 114 delas na região metropolitana. Com isso, os títulos entregues pelo governo beneficiaram 22 mil famílias em 2.472 áreas públicas estaduais. Os números foram apresentados durante a audiência pública da Comissão de Habitação da ALERJ. A gente tem que fazer um retrospecto dos últimos 45 anos do Estado do Rio de Janeiro, onde 38 mil unidades habitacionais foram regularizadas pelo Estado até o ano de 2021. No ano de 2021, eu entreguei na mão do governador Cláudio Castro, ele topou o embate, a ideia, a iniciativa de vanguarda da gente fazer 130 mil ao longo do período de governo dele, se reeleito e o restante, 2021, 2022. Com isso, a gente conseguiu superar bastante a expectativa, criando, mais do que uma política pública, um método de regularização que fosse mais ágil, rápido, que pudesse ser feito em escala para combater esse déficit de um milhão de unidades habitacionais não regularizadas no Estado do Rio de Janeiro. A gente está falando aí de cerca de 40% das famílias do Rio, isso é muita coisa. Em especial na região metropolitana, esse quadro se agrava mais, porque entra a questão do crime organizado, grilagem de terra, insegurança no campo existe, mas na região metropolitana do Rio de Janeiro, a insegurança fundiária urbana é muito grande. Então, é um programa central se a gente quer desenvolver o Estado do Rio de Janeiro. Segundo a diretora de regularização fundiária do ITERG, Mariana Filipe, o trabalho desenvolvido nas diferentes regiões do Rio de Janeiro fez com que prefeitos do interior buscassem o apoio do Instituto para promoverem as regularizações fundiárias. 22 municípios já assinaram termos de cooperação técnica com o Estado e outros 28 estão em processo de discussão sobre as áreas que devem ser regularizadas. A gente percebeu que com o nosso trabalho aqui na região metropolitana, os municípios do interior começaram a buscar a regularização, viram que o processo estava caminhando, é um processo extremamente técnico, burocrático. Então, o que o ITERG consegue oferecer para os municípios é uma assistência técnica. A gente entrega os mapas prontos, falando a grosso modo, toda a parte jurídica, cartográfica, cartorial, inclusive pronta, para os municípios poderem andar com as próprias pernas, já que a nova lei 13.465 dá esse protagonismo da regularização para as prefeituras, para os municípios. Então, o ITERG entra numa competência acessória, subsidiária, prestando essa assistência técnica. Então, hoje a gente está atuando em mais de 20 municípios, uma previsão de atuar em mais de 28, se eu não me engano, para os próximos 12 meses. E tem sido um trabalho em parceria que tem dado muito sucesso, porque a gente tem municípios que têm uma taxa de irregularidade de moradias muito alta, acima de 60%, como é o caso, se eu não me engano, de Paulo de Fronten e outros municípios mais específicos, que têm boa parte de sua população em situações de moradia irregular. Então, o ITERG consegue auxiliar, tanto na parte orçamentária, porque é um processo extremamente caro, e aí o Estado consegue dar todo esse suporte, inclusive técnico, com os nossos técnicos de 40 anos de experiência de ITERG. Durante a reunião, o deputado Jorge Felipe Neto destacou que ações civis públicas têm dificultado o processo de regularização fundiária em Petrópolis. O deputado Iuri, morador da região, se comprometeu em debater com os agentes envolvidos na situação para tentar agilizar o processo. A promotoria de Petrópolis criou 27 ações civis públicas justamente em áreas que 8 mil famílias poderiam ter o documento da sua casa, da sua regularização fundiária. Isso sem levar em consideração o que de fato havia risco, o que de fato não havia risco, o que precisava de contenção de encosta, o que não precisava de contenção de encosta. Quer dizer, ela pegou aquele momento da tragédia e se apossando daquele sentimento de insegurança gerado pela tragédia de 2022 em Petrópolis, criou essas diversas CPs que foram acatadas pelo Judiciário. Mas tem área plana, tem área que já está urbanizada, que já está consolidada há décadas e que não necessariamente tem algum nível de risco. A gente precisa fazer uma grande articulação em prol da política pública habitacional em Petrópolis, em especial a regularização fundiária. envolver mais a prefeitura, conversar com o Ministério Público, envolver as comunidades no debate mais participativo, porque o que não acontece hoje é uma possibilidade desses órgãos sentarem, conversarem e delimitarem quais são as suas tarefas. Em Petrópolis a gente tem alguns agravantes, como por exemplo, a não atualização do Plano Municipal de Redução de Riscos, que é o mapeamento da cidade, pós a tragédia que a gente viveu no ano passado, indicando quais locais são de muito alto risco, quais locais são de alto risco, quais locais são de médio risco, logo as famílias podem ali se assentar com infraestrutura da prefeitura para melhorar a condição habitacional. Então, o esforço do nosso mandato, sendo o deputado de Petrópolis, vai ser de organizar isso tudo e tentar estabelecer um diálogo entre ITERD, a ALERD por meio da nossa comissão e também o Poder Judiciário e Prefeitura. O presidente da Comissão de Habitação, deputado Cláudio Caiado, falou sobre a expectativa para as novas regularizações que devem ser feitas pelo governo e anunciou que no próximo dia 29 vai ser realizada uma audiência pública para discutir a volta do programa Minha Casa Minha Vida. Eu fui secretário de Habitação do município e tenho esse tema muito latente em relação ao município. Hoje, quis trazer o ITERD, que é o órgão que faz a relação fundiária no Estado, para entender como anda o tema de relação fundiária no Estado. Então, a gente hoje perguntou sobre os projetos, como está o orçamento da relação fundiária e a gente começou a entender para debater esse tema e focar e pedir ao governador que não deixe adormecer um tema tão importante para o Estado do Rio de Janeiro. A gente tem uma expectativa que para os próximos 12 meses vão ser mais 40 mil famílias beneficiadas. E aí, essas 40 mil famílias, a gente já tem um levantamento de aproximadamente 55 comunidades espalhadas no Estado. Obviamente, para eu atingir os 40 mil que a gente está estimando, vão entrar outras comunidades ao longo desses 12 meses, porque é um processo muito dinâmico. A gente entra em Teresópolis, o pessoal de Petrópolis fica sabendo e aí pede a regularização. Mas, já planilhado, a gente tem 55 aguardando. Legenda Adriana Zanotto